Aqui é a rua Siquel, bairro Canaã, em Patinha, Minas Gerais. A rua Siquel, bairro Canaã, em Patinha, Minas Gerais. A rua Siquel, bairro Canaã e Minas Gerais. A rua Siquel, bairro Canaã, em Patinha, Minas Gerais. Descendo já. Deixa o like aí também, né? Sai da BNDC Língua de Sales, no sentido bairro Vila Celeste. Deixa o like. Deixa o like. Deixa o like. Essa aqui é a rua Cardeal. Deixa o like. Deixa o like. Deixa o like. Deixa o like. Aqui é a rua Cardeal. Deixa o like. 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 a mulher que pegou os filhotinhos de gato naquela rua ali a mulher que adotou os filhotinhos de gato aqui a da direita vai virar aqui né TTF oi você vai com o Eduardo? você vai de cara? vou chegar para chegar lá como é que está? beleza? beleza beleza vai aparecer também? não só vou levar a TTF lá fica também vou deixar para outro dia amanhã a gente tem encontro lá também oi oi se você animar lá oi 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 pode deixar seu comentário e eu vou estar lendo seu comentário e e pode falar da onde você está assistindo se é daqui mesmo de Patinga cidade vizinha de Minas e outros estados aí ou até de fora do Brasil aí né aí você vai falar qual o país aí né a direita aqui vai Cidade Nobre tem vida Cidade Nobre aí Chaco Madalena Limoeiro Barra Alegre aí vai Morretiro Cariru Avenida Usiminas Avenida Usiminas Avenida Usiminas A 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